De volta com o nosso Você Bonita. Ai, esse prato tá demais. Essa lasanha de vegetais cheia de temperos diferentes, né? Com passo a passo bem legal. Uma receita low carb que nossa chefe Gigi Vilela já nos contou há pouco. Que vocês não podem perder. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Tô assim, ó, babando. Acho que todo mundo também, né? Esse aqui é o exemplo de nutriente. E que dá pra comer super bem, saudável e com muito sabor, né? Porque não tem que ser. Uma comida que faz bem não precisa, não deveria ser ruim, né? A ideia é ser gostoso em primeiro lugar. E outra, como você vai colocar aqui vários legumes, né? A gente, de repente, não tem exatamente todos aqueles que você escolheu. Ah, pode substituir. Pode, né? Tudo. Eu já vou falar várias substituições. Tudo pode ser, pode mudar aqui. Então, vamos aos ingredientes. Então, da lasanha. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela pra vocês, um a um. Mas podemos começar, né, Glaucia? E já, já a gente passa, então. Porque a gente tem ingredientes pra lasanha de vegetais, ingredientes pro molho de beterraba, a gente tem o molho de coentro, e a gente tem os ingredientes pra uma ricota temperada também, que vai ficar demais. Vamos começar a nossa receita e daqui a pouquinho a gente passa, então. Pra dar tempo de todo mundo anotar, porque são vários itens. É, eu vou usar, pra fazer a estrutura da lasanha, isso aqui que são folhas de pupunha. Então, se você não quiser fazer a lasanha low carb, basta, no lugar das folhas de pupunha, usar a massa da lasanha. Tá. São três recheios diferentes. Se você não quiser fazer os três, dá pra fazer um ou dois. Enfim, eu vou ensinar três possibilidades. Tá bom. Que, inclusive, podem ser usadas como pastinhas pra comer fora da lasanha. Legal. Eu vou começar, então, aqui, batendo o molho de beterraba. Então, enquanto você vai colocando, é unir os ingredientes? É, eu só vou batendo no liquidificador. Se você quiser ir lendo os ingredientes, eu vou colocar o de beterraba. Então, molho de beterraba, que a gente vai começar por ele. A gente vai usar uma beterraba média, um terço de xícara de chá de tomate seco, meia xícara de chá de castanha de caju, e aí tem que deixar de molho por pelo menos duas horas, quatro colheres de sopa de azeite, uma pitadinha de páprica defumada, sal e pimenta a gosto. Nossa, que delícia isso. Aí, a gente vai bater aqui. Se não tiver, se esquecer de deixar, por exemplo, de molho as castanhas, deixa numa água fervendo por uns 10, 20 minutinhos, que daí ela vai amolecer. Nossa, então essa pegada da união do tomate seco com a beterraba. E eu que fiz o tomate seco. Inclusive, tem receita lá no meu Insta, que fica muito mais gostoso quando a gente faz em casa. Assim, é outra coisa. E mais barato, né? Sem dúvida. Então, eu coloquei todos os ingredientes aqui. Vou colocar agora uma pitadinha de páprica defumada. Se não tiverem a páprica defumada, pode colocar a páprica doce, a páprica picante, ou pode excluir também. E é só bater. Sobe o som. Aí, pra bater um pouquinho, pode colocar um pouquinho de água, se for o caso. Aí, essa beterraba, eu tô usando a beterraba que eu cozinhei. Ela já trouxe ela cozida, pra não que não daria tempo aqui. Se você quiser colocar, fazer a laçada, também dá na mesma ou crua. Tá. Tudo na praticidade. Bom, aí, a gente já fez agora um molho aqui. Ainda não acabou de bater, peraí. Quem quiser cozinhar a beterraba, pode usar aquela água... Pode usar aquela água, exatamente. Pra bater, né? Vou colocar um pouquinho mais de água pra facilitar aqui pra gente. Tá. E eu já vou deixar aqui, ó, aquecendo. Isso. Pra o nosso momento do... E aí, a gente vai fazer os três recheios, né? É um vermelhinho da beterraba, um verde com coentro e um branquinho. Pronto. Aí, ó, vou colocar ele aqui. Ó, que legal. Amei. Deve ficar uma pastinha tão... E essa pastinha, ela serve pra comer com sanduíche, como aperitivo. Ela já... É uma receita pronta. É uma receita vegetariana, né? Vegetariana. É, vegana. Não tem leite nem ovo. Tá. E aí, agora... E o queijinho também, que eu ainda não faço... Ah, a lasanha, sim. A lasanha tem queijo, sim. Então, a lasanha é vegetariana, mas todas as pastinhas são veganas. É, fora a do queijinho, exato. Aí, agora, a gente vai pra... Pro recheio verde. Então, eu vou passar pra vocês os ingredientes do nosso molho de coentro. Olha que, assim, desafiador, eu diria. É. A gente vai usar um maço de coentro. Vou colocar aqui o feijão. Uma lata de feijão branco. Cinco colheres de sopa de azeite. Sal e pimenta a gosto. Olha que delícia. Pode caprichar, né? É, pode. A gente sabe que aqui estamos na área de quem gosta de coentro, né? Nossa, que delícia. Eu amo. Quem não gostar do coentro, pode trocar. Sim, a manjericão, a erva que quiser. Vou colocar de novo um pouquinho de água pra gente agilizar o nosso processo. É como se fosse um pesto, então, a ideia. É um pesto. Dá pra fazer até com rúcula. É, eu substituí o grão de bico, que é a base do pesto, pelo feijão branco. Tá. Porque assim também a gente tem proteína. E há o manjericão pelo coentro. Pelo coentro. Olha que espetacular, Gigi. Ó, aí, como eu coloquei água, ele ficou mais líquido, mas assim, a textura, a pessoa vai fazer em casa, aqui achar melhor. Acho que fica melhor, um pouquinho mais grosso. Deixa eu mostrar aqui, que o Toninho tá aqui, pera lá. Aqui, ainda tem um pouquinho. Gente, o aroma. Seja feliz. Amei. Então aqui, ó, a gente já tem os... Isso já vira um molho também, pra gente colocar tipo num espaguete pupunha. Ah, total. Não é? Exato. Enquanto você organiza aqui, vou lá e já volto pra gente continuar com o próximo passo, porque além do moro de beterraba, do moro de coentro, tem uma ricota temperada e os ingredientes da lasanha. Volto já. E sabe o que eu achei também, Gigi? Ah. É, custo baixo, né? Porque a gente faz a compra na feira. Exato. Só, né? Tudo aqui tem na feira. Então, agora eu vou, eu tô cortando aqui a lasanha, o que vai ser a nossa lasanha, a massa da lasanha, né? Eu tô cortando umas berinjelas, ó, fatiei elas assim. Enquanto você, então, vai fatiando, eu vou passar os ingredientes dos vegetais, né, da sugestão. Ah, você quer passar o da ricota? Ah, então vamos falar. Eu acho que tá na ordem, é mais fácil. Primeiro a ricota? Isso, vamos lá. Vamos pra nossa ricota temperada, ó. A gente vai usar uma xícara de chá desse queijo ricota, né? Quatro colheres de sopa de azeite, sal e pimenta a gosto. Aí a gente faz mais uma pastinha, mas essa fica um pouquinho mais, é, com um pedacinho, né? É, exato. Então essa aqui, eu tô usando aqui a ricota, você pode usar um queijo de cabra, pode usar o queijo, pode usar um cream cheese, pode usar o queijo da sua preferência. E aí eu vou temperar com sal e pimenta. E você pode colocar as ervas que quiser. Como a gente já tem um monte de ervas na receita, eu tô fazendo ela mais, mais básica um pouquinho. Então eu coloquei sal e pimenta. E aí é só amassar, que ela vai ficar uma pastinha, né? E Gigi, assim, rende muito, né? Rende muito, rende muito. Vocês viram, só das pastas, rende bastante. Dá pra servir aí. Tá, então esse aqui é outro recheio. Então agora a gente já tem os três recheios prontos. Tá, vou deixar um, dois, três aqui. Isso. E agora a gente vai, porque vai ser a estrutura da lasanha. A gente vai usar, além do pupunha, a berinjela. Tá. Então vamos colocar um pouquinho de azeite aqui na panela. Vou aumentar já pra você que a gente deixou, mas é melhor aumentar. Então a gente vai usar dez folhas de lasanha de pupunha, que é o pupunha já na apresentação de lasanha, uma berinjela, 200 gramas da ricota, né? Que a gente temperou. E azeite pra untar a panela. Então aí eu tô usando duas panelas pra gente agilizar nosso processo aqui. Tá bom. Pra fazer essa berinjela, se você preferir fazer também no forno, que daí você pode fazer outra coisa enquanto você tá fazendo a berinjela, também pode ser. É só você colocar um pouco de azeite. Poderia ser a abobrinha no lugar? Poderia ser a abobrinha no lugar. Poderia ser... Tem gente que gosta até da cenoura, né? Sim. Cortar ela... A cenoura eu recomendo fazer antes, dar uma branqueada nela. Ah, legal. Você faz também os filetezinhos, depois passa na água fervendo e ela fica um pouquinho mais mole. Tá bom. Aí grelha. Bom, então a lasanha, a berinjela já tá aqui e aí agora a gente vai montar. Então enquanto ela vai acabando de chegar aqui no ponto dela... Parabéns. É muita inspiração, assim, juntar tantos temperos diferentes, né? Ah, é muito gostoso. E aí o que acontece com a berinjela? Eu não vou colocar nela o sal agora, porque o sal faz com que ela solte líquidos. Tá. Então até quem tá com tempo, eu recomendo fazer os filetezinhos, colocar o sal, esperar sair a água e depois secar com papel e só então colocar na panela. Mas aqui a gente tá já... Rapidinho. Rapidinho. Tá bom. Tá? Agora a gente vai montar. Porque faz diferença, né? Não ficar com o líquido... Eu já deixei algumas berinjelas que já foram aqui grelhadas, pra gente agilizar nosso processo, podemos diminuir aqui o fogo. E agora a gente vai montar. E eu gosto muito, Carol, você sabe, né? De montar o prato bonitinho. Sim. Então eu vou montar o prato... Você vai usar esse aqui? Não, pode pegar. Pode. Eu vou montar nessa panelinha que vai ao forno. Tá. Mas quem quiser montar num pirex, pode montar como lasanha normal. Eu só vou montar aqui pra mostrar essa opção da gente fazer o prato único. Então eu vou começar aqui com uma berinjela aqui no final. E eu não coloco o molho aqui embaixo pra ela não escorregar. Tá. Então eu vou começar aqui montando, fazendo os filezinhos. Então ela vai finalizar no forno. Exato. Eu vou mandar ela pro forno. Aí a gente vai fazer... A gente vai intercalar os nossos molhos que vão ser a estrutura da lasanha. Então eu vou colocar um pouquinho aqui da ricota. Ai, que delícia isso, gente. Que delícia. Eu vim realmente, assim, esperando pela receita. Ai, que bom. Eu até comentei com a nossa, hein, né? Olha, eu adoro essa receita. A gente passa no programa. A gente intercala, ó. E aqui tem o pupunha. Eu vou fazer ele dobradinho, porque ele é bem fininho. Tá. O pupunha você cozinhou um pouquinho. Não, esse aqui, ele é um pupunha que ele já vem em conserva. Sabe tipo aqueles palmitos que a gente compra? Sim. Aí eu passei na água pra tirar aquele... Que ele fica com o líquido, né? E ele já vem pronto. Então é super prático. Aí vamos pra segunda camadinha aqui. Com o molho de beterraba. E vamos fazendo como se fosse uma lasanha normal. É uma experiência. Ah, e aí outra berinjela. Outra berinjela. E aí vai intercalando. Eu já deixei pronto uma igual... Duas iguaizinhas a essa. Não, não, não. Vocês não estão entendendo que eu vou abrir aqui. Toninho, você vai sentir aí o aroma. Olha isso aqui só pra finalizar. Acho que a gente pode até desviar, gente. Pode. Se tiver douradinho assim, eu já pode desligar. Ó, tá? Tá. Gente. Acho que eu desliguei. Acho que agora foi. Aí ele tá lá chegando no ponto. E aqui, ó, eu coloquei o queijo embaixo, a beterraba, o molho verde. E aí vamos continuar intercalando. E no final, na última camada, eu coloco o queijo. Eu tô usando aqui esse queijo, que é um queijo de cabra ou ricota. Trouxe os dois pra você, pra gente decidir na hora. Mas tem que ser um queijo que derreta. Então, se a pessoa tiver mais naquela vibe, mais light, pode até colocar ricota, que não tem gordura. Eu vou usar esse queijinho que eu gosto bastante. E quem tiver o maçarico, pode também dar uma maçaricada. Pode dar uma maçaricada por cima. Eu vou fazer mais uma pra ela ficar mais altinha aqui, pra gente ver como é que ela vai ficar. Nós compramos um maçarico. Ah, que ótimo. Meu marido, em alguns momentos, acelera. Ah, eu adoro maçarico. Outro dia apareceu um maçarico. Glaucia, eu juro por Deus, eu outro comprou um maçarico. Falou, não, agora nós vamos fazer várias coisas, finalizar várias coisas. Ah, é, porque é muito bom, né? Ai, gente. E agora a gente faz aquela mágica, porque aí ela vai entrar assim e vai sair pronta. E aí é só botar na função gratinar, porque tá tudo pronto. Tá tudo cozido, pode colocar na função gratinar. Vou colocar um pouquinho de azeite pra ajudar o queijo também a derreter. Aí vamos ver se tem um... Aqui, isso aqui pra tirar. Que especial, Gigi. Muito obrigada. Você é... Ai, obrigada a você. E agora vamos fazer aquela mágica de colocar essa aqui e tirar... A minha quentinha. Vamos tirar essas aqui, que eu vou finalizar ainda aqui. Peraí, peraí. Nossa. A gente vai finalizar com brotinhos, porque afinal de contas... Ainda tem. Porque é bonito, pode ficar mais bonito ainda. Tá bom. Cuidado, eu acho que tá quente, né? Aí, eu tô usando esse brotinho aqui, que é broto de mostarda. Quem não tiver, pode usar folhinha de coentro, pode usar florezinhas comestíveis. Você tem tudo isso na sua casa? Tenho tudo isso na minha casa. Olha lá. Pronto, e aí... Sensacional. Você quer o prato de baixo pra você apoiar? Ah, eu acho uma boa. Eu ia levar pra lá? Peraí. Mas é isso. Vou pegar o meu e o seu. A gente apoia, que a mesa está linda. Ó, que especial. Com orquídea. Com as berinjelas. E a Fuse hoje fez uma água aromatizada. Ai, linda, né? Com coentro, né? É. Olha que sensacional. Fala, gente. É só, assim, ter vontade, né? Super. Porque... Olha isso. Pronto. Vou te dar esse aqui. Ups, cuidado. Segurou, né? É. Você não imagina. Deixa eu pra lá com essa aqui, ó. Pronto. Agora sim. E eu gostei do jeito que você serviu, que ficou super elegante também. Ah, eu adoro. É um jeito, né? Da gente também brincar aí com a decoração. E muito obrigada por esse momento. Ai, obrigada a você. Eu adoro vir aqui. Ó, é um super prazer. Sempre um prazer. Que prato lindo. Eu tenho certeza que muita gente vai reproduzir e vai te marcar. Porque... Tomara. Porque é prático, saudável. Muito, muito. E dá pra assim, e é versátil. Porque a pessoa pode escolher, né? Você não precisa usar todas as pastinhas. Você pode usar abobrinha, pode usar cebola. Mas eu acho que vai estar uma experiência assim, na boca, surreal. É, essa mistura é muito gostosa mesmo. Ah lá, deixa eu ver se eu consegui cortar essa aqui. Pera lá que eu tô... Aí. Eu tinha certeza. Eu ia mal. Gigi! Ah, é muito bom, né? Que delícia essa mistura das pastas com a ricota. Pode usar cottage também, pode usar queijo de cabra. Sabe aquele queijo de bolinha de cabra? Eu faço muito com ele. Então assim, os queijos podem ser também super variados. Queijo de castanhas, pra ficar vegana. Sim. E você colocou... E o pesto, eu achei que ficou fantástica essa base, que você trocou o grão de bico pelo feijão branco. É uma boa ideia, né? Surreal. Ah, que bom que você gostou, Carol. Choquei. Prato... Assim... Realmente da gastronomia, enfim, vegetariana, com essa pegada toda cheia de nutrientes e ainda low carb, colorido, delicioso, experiência, hein, gente? Ah, que bom. A Glaucia não disse nada se eu tinha que ir embora, se eu continuo comendo. Tá muito legal hoje, né? Ela sabe que eu tava desesperada realmente pra experimentar. Parabéns. Pedrinho, querido, hoje não tem nem como. Hoje, hoje eu vou ser muito feliz. Façam em casa igualzinho. Quem não gostar do coentro, troca por outro verdinho. Agora, o da beterraba com tomate seco. Espetacular. Muito bom, né? Parabéns, Gigi. Obrigada, Carol. Adoro a sua gastronomia, a sua... Muito obrigada. Ousadia. Essa é a palavra. Ousadia. Obrigada. De colocar tudo isso na mesa, de testar essa soma de ingredientes. É gostoso de trabalhar com sabores, entender o que vai bem com o que. É sempre testar, né? Eu falo que as pessoas, ninguém nasce sabendo cozinhar. Você tem que ir testando. Não, e a textura e, enfim, a forma como você... Ai, ficou perfeito. Ai, amei, amei, amei. Pra quem quiser saber mais do trabalho da Gigi, vai lá no Instagram, arroba Gigi Vilela. Arroba Gigi Vilela, tudo junto. Essas e outras receitas e um trabalho lindo que ela faz, vocês acompanham. E aí E aí E aí E aí